Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Muita coisa importante, hein? Começando pelo futebol. E hoje só futebol, na verdade, né? Então, ó, deixa o likezinho no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo. Compartilha o vídeo, gente. Pega o linkzinho, bota no teu WhatsApp, bota no teu Twitter, bota no teu Instagram, bota no teu Facebook, bota nos teus grupos. Compartilha, gente. É importante para mim que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Se tu gosta do meu trabalho, compartilha aí com o pessoal. E também tem a opção de você ser membro aqui embaixo. Quer ajudar o canal, pagar uma mensalidade, ter grupo no WhatsApp comigo, trocar ideia, saber informação em primeira mão, quer perguntar, está com alguma dúvida, pergunta para mim, eu te respondo. Então, ó, está aqui embaixo a opção, beleza? Mas sem mais delongas, gente, o Inter tem algumas questões no departamento de futebol para resolver e parece que está tudo bem encaminhado. A primeira, o João Peglow recebeu uma sondagem do futebol europeu. Ainda não sabe o time, o empresário não quis revelar, não quis falar muito sobre isso, mas há o interesse do Peglow do futebol europeu. Mas o Inter já descartou. Por mais que venha uma boa proposta pelo Peglow agora, e o Inter precise vender, e há uma necessidade que o Inter tem de vender, o Inter não vai liberar. Porque o Peglow, sem jogar, o Peglow ainda não atuou no profissional do Inter, teve uma lesão muito séria no começo do ano, que atrapalhou ali aquela sequência no Campeonato Gaúcho, mas o Inter acredita que ele vale a mais, né? O Peglow, sem jogar, vale X. Jogando, se já tem o interesse de fora e se acredita no potencial do Peglow, ele pode valer muito mais ali na frente. Então, o Inter não vai vender o Peglow neste momento, podem ficar tranquilos, isso não vai acontecer. Beleza? Outro assunto, para a gente trocar ideia. O Rodrigo Caetano estava dando uma entrevista agora na Rádio Grenal, e falou que o Inter deve sim renovar com o Rodrigo Dourado. Não deve ter maiores problemas para isso. Já há uma conversa do Rodrigo Caetano e do Alessandro Barcelos com o Gilmar Veloz, que é o empresário dele, e está tudo correndo muito bem. O Inter acredita que o Dourado deve voltar a campo nos próximos dias. Ele está fazendo a parte final de recuperação, e há tempos eu falo isso, mas é que joelho é complicado, gente. O joelho é a parte mais importante para mim do jogador de futebol, porque liga a perna, o pé, enfim, a articulação é o que mais importa. E há muito receio do Dourado ainda, de que o impacto seja forte, ele volte a sentir dores, que ao pisar no gramado e num contato com um colega num treino possa ainda ter um receio. Então o Inter só vai liberar o Dourado para campo quando ele estiver 100% confiante de que está bem. E isso deve acontecer nos próximos dias. O Inter está bem otimista quanto a essa situação, pelo menos é o que se tem de ideia no departamento de futebol. Para fechar, gente, sobre vendas, eu estava falando agora há pouco sobre isso, o Inter acredita que, claro, está com dificuldade financeira, teve esse acordo com os jogadores de redução de 25% do salário, mas mesmo assim não é suficiente. O futebol deve voltar só em agosto, pelo menos é a proposta aprovada na Federação Gaúcha de Futebol. Mas mesmo assim, o Inter vai passar por dificuldade financeira e se especula uma ou duas vendas. Vai depender muito das propostas que vierem. O Bruno Fux é a bola da vez, o Inter tem 70% do Bruno Fux. Qualquer proposta que chegar é superior a 10 milhões ou na própria casa dos 10 milhões, o Inter ficando com 7 milhões de euros ou de dólares, já é uma boa proposta. Não é o ideal? Talvez não, mas é o que o Inter precisa momentaneamente para sobreviver até de forma financeira. E outra seria o Nonato, é o jogador que o Inter mais deposita esperança de venda. Você fala no Patrick, mas o Patrick não tem um valor tão alto de mercado, até pela idade que ele já tem. Então, Bruno Fux e Nonato, além do Pego, são os potenciais de venda que o Inter tem neste momento. Beleza, gente? Então, deixa o likezinho, comenta aqui embaixo tudo, teu comentário é importante. Já assistiram o Grenal de Tcharticolar também? Deve aparecer aqui na tela quando acabar o vídeo. Clica aí, assiste. Tamo junto. Até daqui a pouquinho com mais informações do Colorado. Valeu!